Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. O canal do Dracão vai tá na descrição. Já vai lá se inscreve. Fala aqui pelo piloto, dá aquela força e acompanha o conteúdo do moleque. O moleque é bom no que faz, certo? Vamos. A polícia, a polícia. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu vou embora, parceiro, eu vou embora. Nossa, olha o tanto de viatura. Eita. Moinha do parceiro. Trabalhador, senhor. Calma aí, senhor. Trabalhador, senhor. Trabalhador, senhor. Tô pegando o dinheiro que o governo roubou. Roubou sua família. Trabalhador, senhor. Você é louco, meu parceiro. Vou parar, vou parar, vou parar então, senhor. Pode parar? Não vai parar, senhor, não vai parar, senhor. Hã? Para logo aí, pô. Vamos para... Vou parar, vou parar então, senhor. Vai, meu parceiro, vai. Vambora, drag. Pega neles, pega neles. Acelera. Vou parar, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Trocar ideia. Esse cara. Também vou fazer o cerco ali, parceiro. Cuidado com o seu cerco. Calma aí, senhor. Vou parar, vou parar, vou parar, senhor. Para logo, cara. Vai, tio. Tchau. Tchau, obrigado. Vambora, parceiro. Ó o carro forte ali, ó. Ó. Rapaziada, fuga de motu, hein, tio. Vambora, meus parceiros. Chama. Fuga de... Poxa, logo dois carros fortes, parceiro. Vai lá, toma, parceiro. Você sabe, os drags originais... Fuga de motu, tio. Quero ver pegar. É, já. Vem na bota, bota, parceiro. Vem aqui na fuga, nós desenrola. Acionou o aplicativo aqui. Tem uma entrega para nós fazer. Vambora, parceiro. Calma aí, senhor. Vou trocar uma ideia, senhor. Calma aí, senhor. Coisa linda. Olha lá, olha lá, olha lá, parceiro. Eu gosto de três de ter uma viatura, parceiro. Pra que três, parceiro? Pra que três? Nossa, parceiro. Vem correndo, senhor. É, senhor. Melhor descer da viatura e ir correndo, porque não a viatura cansa. Ó o outro, outro cerca todo. Ele tá achando que vai estar uma milhão. Ele tá achando que vai estar uma milhão, pai. Pra ele poder fazer um cerco desse. Ó, mas não vai começar a pá aqui nos becos. Vamos começar a picar agora. Agora vai entrar nas vielas pra entortar esses becos. É, entendeu? É agora que vai começar o salseiro, Draco. Entendeu, parceiro? Vambora. Baixa do que é. Esse cara não entende nada, filho. Tá lá. O ruim que tá sem renderizar pra mim. Ixi. Vamos lá, parceiro. Confio. Olha lá. Ele é picou na viela. Vai fazer o cerco aí, parceiro. Tchau. Calma aí, senhor. Nossa, parça. Logo a outra. Nossa, parça. Marcha. Essa milhão aí tá achando que é veloz furiosa. Tá aí picando na frente. Malcota, joão. Olha o tanto de viatura, meu parceiro. Pera aí, parceiro. Calma aí, senhor, trabalhador. Você sabe, meu parceiro. Trabalhador, senhor. Ah, mano, tem que renderizar aqui, mano. Aí, meu parceiro, você é louco, senhor. Você dá fuga de motor, você... É, pra poucos, né? É, entendeu? Você é uma lenda, parça. As TVs que você inventa, mano. Fuga de motor, parça. Você é louco. E ainda bem que a moto tem gasolina, parça. Sobrando ainda. Calma aí, senhor. Vamos trocar uma ideia, senhor. Calma aí, senhor. Vamos trocar uma ideia, senhor. Ah, tchau. Para logo. Vamos trocar uma ideia, senhor. O policial falando, eu já aprendi esse moleque. Ele foi ele que me empreendeu, aquele ali, ó. O da militar ali. Nossa, porça. Aí já era. Já era, meu parceiro. Passou, né, viatura? É, passou. Passou. Os caras passaram, mas os caras ficam lá atrás também, parça. Lá atrás, olha os caras na... Vai pra aquelas velas da groove, parça. Da groove. Aquelas velas da groove ali, parça. Ali de torta, tá ali, já. Os caras ficam com... Mudando um pouco assim. Coitada por hora. Você é louco, tio. Trabalhador, senhor. E aí, senhor. Deixa eu fazer as entregas, tio. Vai ficar atrapalhando o nosso trabalho aí, já. Poxa, os caras chamam até ele, parça. Olha ele. É, nada. Ai, acho que der não. Sei lá. Marcha, meu parceiro. Vambora. Só damos cinco estrelas, parça. Cinco estrelas na caminhada. Tchau, obrigado. Olha. Olha lá, outro. Passou direito. Eita, quase bate no pau, chico, zão. Passa que nós deita. Vambora, meu parceiro. Marcha no que é, já. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, parça. Você foi louco, já. Ainda bem que você voltou devagar, parça. Ainda deitava ali, já. Deitava. Ô, vai direto, parça. Direto, direto. Vai ter uma vela logo em guiça. Olha lá, na retona. Tô com medo de cercar aqui, jão. É, entendeu? Se os caras cercar nós aqui é problema. Aí, já era, meu parceiro. Marroco, os caras vão fechar aqui, né? Olha lá, moço. Marroco, parça. Não sabia que os caras vão fechar, tchau. Quase, parça. Não, 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 não. Ó. Ó, ó, ó. Na próxima vai ser fogo de caminhão de lixo, jão. Fogo de lixo. Entendeu? Entendeu? Cada dia que passa, um veículo diferente. E aí, senhor, a moto tá no meu nome, senhor. Eu aluguei. Trabalhador, senhor. É, só porque eu tô sem capacete, parça. A moto é alugada, jão. Ih, parça. Quando vai ser 30 minutos, eles... Tá ligado? No pneu. Não, cê é louco. Pode ir, não, filho. Tá louco. Tem que tomar cuidado com isso, parça. Não tem que cuidar dessa coisa. Tá com torcicolo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui não tem. Entendeu, meu parceiro? Nossa, era virar a lira direito ali, ó. Calma aí, senhor. Ó, ó. Ó, ó. Calma aí, senhor. Calma, senhor. Trabalhador. Rapaziada, lembrando vocês, teve uma criançada de ABCD, Roller, e Play, certo? Meus parceiros. As informações da cidade estão tudo na descrição. IP, Discord, nome Instagram. Tu já acorda pra jogar com nós, rapazes, né, que é muito top essa cidade, certo? E já vai na loja da cidade e usa o cupom OPILOTOSCOITOINVEDEI pra você ter 10% de desconto, meus parceiros. Ainda bem que cês ligam a sirene, mano. Tava chato já esse bagulho. Trabalhador, senhor. Pera aí, senhor. Olha lá, olha lá. Tchau, obrigado. Os caras meia milhão achando que custa 200 por hora, meia. Baixa, parceiro. Nossa. Opa, opa. Olha aí. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Toma, parceiro. Manda a fura. Manda a fura, parceiro. Pololo, pololo, pololo. Pololo, pololo, pololo. É os drag, caralho. Então é nóis, parceiro. Cês sabem, procedimento. Nas catuface os drag, mano. Ó. O protocolo, fã americano. É, ó. Os velhos não conhecem. Ó, porra, minha. Desse tensionamento já pegou, minha. Opa, opa, opa. Vai passar pro lado aí. Opa. Tá, obrigado. Tchau, três. Valeu. Vai chegar ali, ela, parceiro. Já era. Eles vão dar a volta, parceiro. Quando é que eles vão vir com tudo? Eles ficam fechando, tio. Dá uma hora. Vira a esquerda. Vira a esquerda. Aí você vira a direita de novo e vira a direita. Você vira aquele beco ali, ó. Boa. Já era. Boa, boa. Toma. Se ver que eu paro. Opa. Vira a direita, vira a direita. Essa via linha, nessa via linha. Já era, já era. Passou, passou. Aquela via linha ali, parceiro. Enguissa ali. Tem algum bagulho ali, um cone que não deixa passar, tá ligado? Nossa, parceiro. É que nem sem saída, não? Ah, eles abriam pra nós. Opa. Eles abriam pra nós. Isso é muito ruim, esse cara, velho. Eu sou amarrado, mano. Como é, senhor? O que é que ele falou? Sei lá. Mano, que história de traque. Nossa, parceiro. Isso aqui nós é muito cagado, velho. Nós vamos ficar presos ali, já. É que nós é o talk, caralho. Vocês sabem, parceiro. Tá ligado? 50 por hora que fala. É, veio na porta. Mô, tu que canta, filho. O Natal tá chegando, nós tá dando jeito. Pois, vocês sabem, parceiro. Olha lá, velho. Vambora, parceiro. Opa! Acabar esse, olé. Você é louco, meu parceiro. Macha. Vambora, filho. Vambora. Acelera, meu parceiro. Confio. Ficou? Toma, molequezinha. Rapaziada, fuga de motu. Não tá levando uma, certo, rapaziada? Nós fiz de propósito mesmo, um pra levar uma. Faz o outro. Deixa eu ver uns dois aqui, ó. Ixi, eles vão aparecendo na frente ali, parça. Não vai, não. O outro vai fechar aí. Falei? Ai! Nossa, parça! Ai, meu Deus! Devagar. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É, dois caras. E daí você pega justamente a moto que nós tava... Pegaram ela ou não? Oxi, pegaram o inocente aqui. Os dois correu ali, ó. Passou voado, mano, os dois. Passou voado, né? Passou no chinelo, mano. Então, porque eu me assustei também. Corre, corre, corre. Você se assustou com o quê? Ô, eu vi essa viatura. Vocês dá medo com essa viatura aí, rapaz? Ah, dá medo nada. Você não deve, cara. Por que que você tá... Então, passou dois rapazes ali falando pra correr. Eu falei, oxi, meu Deus do céu. É assalto. Segue aqui. Segue aqui na viatura aqui. Opa. Vou abrir a porta aqui pro senhor. Beleza. Eu ainda sou educado. Ô, porta. Aí, ó. Não é escapotar mais no brecabão de... Tocam os trapos. Acosta ali. Acosta ali. Desculpa, moça. Ô, boca aberta. Vai, encosta ali. E aí, Drake. Ô, moça. Meu Deus do céu. Meu Deus, é pra hoje, não pra amanhã? Ô, louco, moça. A senhora tá brava demais. E aí, senhor. Troca uma ideia, senhor. Tá, pô. Nossa, logo a tática, parça. Você olha os caras com a carma pra fora ali. Ó, eu vou botar. Vou botar o sítio no vocês e, ó. Fleck. Oi. Aí, agora foi. Escuta aí, escutei, moça. Você escutou, meu piloto? Você escutou? Faz de novo, moça, pra me ver. Não, daí se eu fazer de novo... É isso. Sai do... Você falou? Você falou que tá com medo da tática? É o quê? Eu falei, ó, a tática aí, ó. Botar com a pedra no tática aí, botar com a pedra, hein. Moiada, hein, senhor. Moiada, hein, moiada, hein. Moiada, hein, moiada, hein. Moiada, hein, senhor. Vou dar com a pedra, hein. Ô, vocês não tem banco na viatura, não? E aí, tática, vem pra não. O de vermelho aí jogou sete bichas e três mil sujos na caçamba ali. E aí, senhor, você dá a direção... Nossa, atropelou. Minha golpropa pegou puto se jogando. Você dá a direção nessas caminhadas aí, senhor? Minha golpropa pegou se jogando. Tem que provar, hein, tem que provar, hein. Tem que provar isso aí, senhor. Tem que provar essas ideias, senhor. Tá tudo provado. Você é, Lucas. Tem que dar a direção, amigão. Tem que dar a direção nessas ideias, senhor. Cadê o comando? E aí, senhor, qual que é as ideias, senhor? Vem, blusa vermelha, senhor. Só tem eu de blusa vermelha aqui, senhor. De tão provado que tá. Vem pra na minha não, xará. Vem pra na minha não, xará. Ô, moça, senhora, cuida dessa moto aí, viu, moça. Eu vou jogando no meio do rio. É, é roubada. Aí eu jogo a viatura no meio do rio também. É roubada? Tô brincando, tô brincando. É da motu, moça, é brincadeira. É da motu, nós alugou, não é roubado, não. É brincadeira, nós alugou, nós alugou. Nós alugou pra ir pros trampos. Você é louco? Tá, deu eu jogar a minha moto no rio, lascou. Falou, careca. Olha lá o menor. Ih, ih, olha os caras na contralão. Ih, chama o monocrano do bater na policial ali, ó. Você viu, dando soco ali. Pega a moça, pega a rixa. Pega ele, pega ele. Ô, seu polícia, como que é o nome daquela moça ali? O que você quer saber, filho? Ah, gostei da voz dela. Ah, é? Vai gostar, né? Não, não pode mais. Não, ela é bem gentil, mano. Bem gentil, eu queria só saber o nome dela. Oxi, pode. Os caras não vão pra delegacia não, parça. Os caras não vão pra delegacia não. Não, volta com ele aí, ô. Não, 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 senhor. Não, eu tô brincando. Brincadeira, senhor. Não é, não. Não pode nem brincar mais pra descontrair um pouquinho. Eu agredi os drakes, senhor. Vocês já é louco? Ô, ô. Faz isso com nós, não, senhor. Vocês fazem isso com nós, senhor. Vocês, ó. Fala, viu? Vocês não sabem o que vocês estão mexendo, hein, cara. É, vocês não sabem o que vocês estão mexendo. É o crime, João. A liderança do crime digital tá aqui no carro de vocês, né? É, João, vai. Ah, você mexe com o esquema de cassina? Não, eu tô brincando. Tigrinho, tigrinho, ô, seu policia. Isso, cassinagem, tigrinho. Entendeu? Eu duvido, duvido você chegar lá pra ela, ó. Quando a gente chegar na delegacia, eu elogio a voz dela. Tá bom, então. Os meninos... Eu elogio até agora aqui, ó. Ei, piloto, você ia pegar a prisão perpétua, tá vendo? Ô, guerreiro, essa moto não presta mais, não, viu? Eu falo que vai explodir. Ô, moça. Não explodir, não. Ô, moça. Não, 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 não. Não, não, não. Não, minha linda, não explode minha moto, pelo amor de Deus. Não, não. O que que ele falou, Guilherme? Guerreira, guerreira, guerreira. Guerreira, não faz isso com a minha moto, guerreira. Eu vou mostrar pra você de pertinho ali quando a gente chegar. Ô, guerreira, eu já sou comprometido. Eu vou pedir ter o número, se você vai ver onde que eu vou te levar. Aí, ó, tá vendo aí, comandante? Aí, vocês deitou. Vocês estão sem moral no quartel, hein, mano? Vocês acham que o mano não ia conseguir, aí, ó. Vocês acham que ele não ia conseguir, tá vendo? Vocês acham que eu não ia conseguir, hein, mano? Vocês só pensaram. Vocês acham que eu ia deixar o guerreiro lá conduzir, viu? Eu vou arrumar o número da novinha agora aí, fácil. Aí, ó, toma, receba. E luta o atacante. Receba o homem. É o atacante, galera. Isso, você já é lesado, hein, mano? Eu só jogo... Ela passa o número pra você e a última coisa que vamos ver é o número, velho. Rapaz. E, pro, você percebeu que esses caras só pegam a nós derrubando, parça? Toda vez, né? Os caras querem cercar a nós pra derrubar, toda vez. Isso é porque eles falam pra nós que nós quebramos. Tô cansado disso aí. Eles que atropelam, parça, se nós quebramos só. Tô cansado das viaturas me bater já. É, João, entendeu? O cerco tá aí pra uma coisa, pô. Mas não tem que fazer cerco, não. E nós não. Não fica de boa. Ô, senhor, eu tô morrendo de sede aqui ou de fome, mano. Preciso tomar água ou comer um lanche. Você tá morrendo de sede ou de fome. Você tem que se decidir. Eu tô com os dois, tô com os dois. Ai, caralho, cara. Eu preciso já pra agora. Eu vou morrer de sede ou de fome, ele fala, ele é sincero. Olha lá, agarrando a moça no quartel. Ô, rapaz. Ô, mano, você tá pensando que você tá na onde? Pra ficar no agarra-agarra aqui no quartel aqui, na frente dos outros. E aí, João, qual que é as ideias, João? Tá aí, agarra-agarra aí, malandro. Agarrando a moça, hein? Qual que falou que eu era lindo? Cuidado aí nessas ideias, João. Foi esse aqui que falou que eu era lindo? Foi. Você é louco? Isso é de mim. Foi ele. Quero que eu respeito a minha mãe, rapaz. Ô, moça. Mas deixa eu explicar pra você, moça. Eu não falei isso. Eles entenderam errado. Eu falei bem... Eu sou bem linda. Olha aí que eu sou linda. Ai, ai, ai. Ó, mas isso mesmo, isso mesmo. Pode fazer, mano. Olha aí, mãe. Vai pra lá, passa. Vai, 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 rápido. Ô, moça, eu falei minha guerreira. Minha guerreira. Agora não é nem guerreiro. Ela não é tua, não, rapaz. Cala a boca. Você é a pluma, João. Cala a boca. E esse cara, velho? Ô, comandante. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Pra você ver que eu sou zika mesmo, do baile? Vem cá, cacita. Ainda vai apanhar mais se tu começar a desgraçadinha, pô. Ô, Steve, eu preciso... Vou desmaiar, vou desmaiar. Já tô mancando, já tô mancando. Vou desmaiar, vou desmaiar. Água, manda água e comida, rápido. Não vai morrer, não. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Manda outra comida, já. Ah, não vai dar tempo, parça. Vai, vai. E aí, piloto. Esse cara tá me negando de usar o banheiro aqui, João. Vou morrer, Draco, vou morrer. Eu tenho um lanche aqui, parça. Me desagima aqui. Segurei, segurei. Não, né? Nossa. Nossa. Qualquer coisa, fala pra doutora lá me segurar aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Ah, deu tempo, deu tempo. Salvou. Aí, ó, policiais salvam vidas também, não. Tá muito ruim. Essa é a dói. Ô, senhor, tô muito ruim. A gente coloca o vagabundo no lugar. Ué, esse aí não é tarrogemado, não? Eu não tô, não. Fala aí, meus policiais preferidos. Ô, policiais, como que é? Forte abraço, caralho. Ô, John, ô, John. Vai chegar aqui, tu acha que tá dentro de casa, né, John? Ô, desculpa aí, desculpa aí, mano. Desculpa aí, desculpa aí, mano. Ele ficou gritando aí, ó. Foi mal aí, mano. Ah, moleque, zica. Bora, eu faço isso, cara. Eu tô aqui já, senhor. É, eu, meu lindo, como é que é? Ah, já voltou, mano? É, mano. Deu ruim, parceiro, deu ruim. Faz parte. De novo? Então, parceiro. Acabou de pagar a fiança, vai rodar de novo. Entendeu, parceiro? Ô, deixa aberta a cela aí pra não tomar um ar. Ó, os meninos tacou pacote. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Foi só resenha esse vídeo, certo? Vou tá finalizando por aqui. Que curtiu, que curtiu, que curtiu, que curtiu. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeozão. Falou. Tô ganhando em dólar e gastando em nave. Tô no corre, mas não tô atuando. Tô pela coroa, meus filhos é minha base. Uma goma de frente à lagoa, pra ficar de boa no meu fim de tarde.